Já ouviu falar do Botox como tratamento alternativo para as crises de enxaqueca? Hoje o vídeo é sobre isso, eu vou te explicar como funciona e os seus efeitos. O uso do Botox já é amplamente divulgado e conhecido no campo da estética. Desde 2011, a Anvisa aprovou a utilização do Botox como tratamento para enxaquecas crônicas. Então, para você ser eletivo para esse tipo de tratamento, é importante que você tenha enxaqueca crônica. Mas, Fer, o que é enxaqueca crônica mesmo? A enxaqueca crônica é aquela que em 15 dias ou mais do mês você sofre com as crises de enxaqueca. Ou seja, metade do mês ou mais você passa com aquela bendita crise de enxaqueca. A partir daí, você já é eletivo para conversar com o seu neurologista sobre essa possibilidade. Mas, Fer, como é que funciona essa aplicação do Botox? Como é que ele age? O Botox, uma parte dessa molécula do Botox, ela penetra no neurônio. E aí, ela inibe a liberação de neurotransmissores responsáveis pela sensação de dor. Além disso, o Botox também tem um efeito relaxante. Então, ele relaxa algumas musculaturas onde ele é aplicado, que também estão relacionadas com as crises de enxaqueca. Justamente pelo excesso de tensão. Mas, Fer, onde é que são aplicadas essas injeções de Botox? Bom, funciona da seguinte forma. Os pontos, normalmente, vão variar de pessoa para pessoa, de acordo com a região onde você sente mais dor, de acordo com a característica das suas crises. Normalmente, varia aí entre 30 até 36 pontos de aplicação. Eles são realizados com uma injeção, através de injeções. São aplicadas doses bem pequenas desse Botox. E aí, onde que pode ser aplicado? Pode ser aplicado na região frontal, nessa região lateral da cabeça, na região posterior, aqui na parte de baixo, na região do pescoço. Isso vai depender da característica da sua dor. Fer, mas quanto tempo leva para fazer efeito esse Botox? Bom, normalmente, os primeiros sinais de efeito você sente já entre as 24 e até 72 horas após a aplicação. Esse Botox vai alcançar o seu poder máximo terapêutico em torno de 15 dias após a aplicação. E esse efeito vai depender também do seu organismo. O tempo que esse efeito vai permanecer também vai variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que em 3 meses acabam esse efeito, e tem pessoas que conseguem ficar até 8 meses com esse efeito terapêutico do Botox. Por isso, normalmente, as aplicações têm uma variação, um intervalo aí de 3 a 4 meses. E o número de aplicações também vai variar de acordo com cada caso. Normalmente, são 5 a 6 aplicações. É importante você preparar o bolso, porque esse é um tipo de tratamento que costuma ser bastante caro. Uma aplicação de Botox gira em torno aí de R$800 a sessão. Então, você tem que estar preparado para isso. É importante conversar com o seu neurologista também. Quantas sessões ele acredita que você vai alcançar uma terapêutica adequada. Bom, além disso, é importante a gente saber os resultados. Fê, mas e aí? O que acontece depois? Quanto tempo a gente permanece sem dor? Quais são as diminuições? Bom, os estudos mostraram que cerca de 50% até 70% da diminuição na frequência das crises. Então, para quem sofre com enxaqueca crônica e vive quase todos os dias com dor, ter uma diminuição de 50% até 70% é algo que realmente brilha os olhos. Mas é importante lembrar que isso vai variar de pessoas para pessoas. Do mesmo jeito que tem pessoas que respondem super bem ao tratamento com Botox, tem pessoas que não vão sentir um efeito tão significativo. O lado bom do Botox também é a questão dos efeitos colaterais. Ele não apresenta efeitos colaterais. De uma forma geral, o máximo que acontece é uma irritaçãozinha local. Pode ficar com um pouquinho inchadinho, um pouquinho avermelhado ou rocheado. Mas isso passa rapidinho depois da aplicação. É importante também lembrar que não. Você não vai ficar sentindo um monte de agulhada dolorosa na cabeça, no pescoço e afins. Normalmente, faça uma analgesia, cerca de 20 a 30 minutos antes da aplicação do Botox, com uma pomada anestésica ou mesmo com gelo. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, ajuda ele a chegar em mais pessoas que precisam ter esse tipo de informação também. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, ajuda ele a fazer um vídeo, comenta, compartilha, compartilha, para receber um vídeo, comenta, compartilha, e para receber um vídeo. E aí, vamos lá.